Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um de primeira, o programa esportivo do ABCD Maior, produzido em parceria com a TVT, que está sempre aí com a gente já quase há um ano, né? Olha como o tempo passa, Marcelo. Meu convidado aqui de novo, substituto do Guilherme Menezes, que está tirando suas férias, parece que está no Caribe. É, nas Guianas. É, Marcelão, já na sua primeira participação, conta como que foi o seu fim de semana no futebol amador. Marcelo roda por todos os campos aí da região. Ah, foi legal, a gente foi no campo do Triângulo para fazer a primeira rodada da divisão especial de São Bernardo. Primeira divisão, né? Primeira divisão, eu nunca acerto. É verdade, complica. Triângulo e Divinéia, tivemos por lá até para abordar o lance lá do campo, né? Do Triângulo, que parece que vai ser desocupado e tudo mais. E foi bacana, rendeu história, rendeu crônica, né? E hoje a gente vai falar um pouco disso aqui com os convidados, com todo mundo, com vocês. E você foi acompanhar um personagem especial já, que vai ser tema da nossa reportagem amanhã, na terça-feira. O nome vai ser de maior, certo? O Adilson, o nome dele. O Adilson, ele é parte disso que eu venho dizendo, que acontece. Eu tenho umas reservas muito grandes com relação a essa história do futebol ser amador. Eu acho que a Varsa já não é nem tão amadora. E o Adilson, ele corrobora com essa minha tese. Ele é um rapaz de 23 anos, que atua por vários clubes da região e consegue, através desses clubes, um rendimento que faz com que isso seja o primeiro emprego dele. Ele já não precisa mais, por exemplo, do trabalho dele, né? Do trabalho, assim, oficial e tal. E eu falo um pouco disso também. A matéria vai ser, na situação dele, saber um pouco da vida dele, de como é esse trabalhador da Varsa, né? Esse trabalhador do futebol amador. Show de bola. Eu pretesto esse negócio de amador. Varsa. É, eu prefiro o Varsa também. Varsa. Acho que nossos convidados preferem também. Vamos falar bastante também sobre o São Bernardo, o Tigre, que saiu fora do Campeonato Paulista. Mas o primeiro assunto é a Varsa mesmo. Então, é um motivo super especial. Recebemos aqui o Lombardinho, técnico do Metalúrgico de São Caetano. Que, mais do que um técnico, ele é muito ligado ao futebol, é jornalista também, nosso colega de profissão, comentarista da Rádio Capital. Seja bem-vindo, Lombardinho. Fala como foi seu fim de semana também no futebol amador, que foi agitado, né? Que a gente já ficou sabendo aqui. Um abraço para você, Antônio, para o meu querido amigo Marcelo. Foi bastante agitado, haja vista que a voz está bem complicada hoje. Ela é desculpa, Antônio, já pela péssima qualidade de voz. Mas, como vocês disseram aqui há pouco, Varsa, amador. Varsa é o lado romântico da coisa. Você pode dizer que é a cachaça que você tem, que é maravilhosa. Pelo menos no meu caso é assim, que é o futebol varziano. Isso é espetacular. E na Varsa não tem essa frescura, né, Lombardinho, de jogar uma vez por semana só. Você que o diga esse domingo aí, conta como foi. É, rapaz, lá no Metalúrgico a gente está disputando a Copa América, um torneio preparatório para a gente começar a formar um elenco novo nesse ano de 2014, com equipes de São Caetano, que jogam o Municipal logo mais aí no segundo semestre. E o Metalúrgico também hoje integra a Copa Kaiser em São Paulo. Então acabou casando duas datas aí de um jogo de estreia da Kaiser, que foi ontem, com a semifinal da Copa América. Então, veja você que foi uma loucura, né? Começamos o dia lá por sete e meia da manhã e quatro da tarde a gente estava encerrando as atividades ontem. A pessoa jogou dois jogos, aliás, só tenho que agradecer aos jogadores. Aqui está um representando, espetacular, um baita de um cara que é o galego. E parabenizar todos, porque não é fácil você sair da tua casa logo cedo no domingo, participar em dois jogos. O Metalúrgico deu uma condição muito boa para que a gente pudesse fazer esses dois jogos e conseguimos uma vitória e um empate, né? Quatro pontos de seis não está ruim, né? É, foi para a final da Copa América do Sul também. Exatamente, verdade. Fomos para a final da Copa América, que era o domingo 23. É isso daí. O Metalúrgico é o único representante do ABC nesse campeonato. Depois de muito tempo, a gente tem um time da região jogando esse campeonato tão charmoso e com tanta pompa que é a Copa Kaiser. Exatamente. Então, um grande apoio até da mídia, né? Da opinião pública. Verdade. Você falou aqui, o galego, é um prazer recebê-lo. Quando a gente tem um jogador de futebol, né, Lombardinha? Um cara que jogou no Internacional, certo? No Paulista, Guarani, Ponte Preta. Poxa, galego, seja bem-vindo aqui. E fala o que te motiva ainda a jogar futebol, a jogar na Varz. Qual é o diferencial desse futebol amador em relação ao profissional? Primeiramente, queria agradecer o convite. Satisfação imensa mesmo estar participando de um programa esportivo da nossa região. E dizer que é a paixão que move o atleta sempre estar querendo competir, aquela coisa da competitividade. Mas, enfim, caindo até no ponto do assunto que ele falou do rapaz que vive sobre a bola, não sei nem qual vai ser o assunto, mas antes de qualquer valor financeiro, o que move o atleta tentando competir em alto nível, vem aqui, gostar. É isso. Gostar de praticar o esporte, gostar de ver as pessoas... Você vai ter crítica, mas ouvir as pessoas falarem bem do seu trabalho, ouvir falar bem do que você está fazendo. Então, o que me motiva, mesmo depois que eu parei, parei no ano passado, no finalzinho do ano passado. Então, o que me motiva ainda é isso aí. É gostar, simplesmente gostar de sair de casa às 7 horas da manhã, ter que ir lá para São Caetano, para fazer um jogo porque teve aquela pressão que tinha que fazer a semifinal, jogar 8 horas da manhã e depois, com toda a estrutura que o Metalúrgico deu de café da manhã, depois uma limitação antes do jogo da manhã, depois pós-jogo, depois uma limitação preparatória para o jogo da 1 hora da tarde, naquela lua que estava ontem, aquele sol de 35 graus. O que me motiva é só gostar do esporte. Marcelo, seria um personagem ideal aí para a sua coluna, logo depois dessas primeiras palavras aí. Faz uma pergunta para o galego, cara. Então, na verdade, eu tenho visto muito disso por onde eu rodo. O lance da paixão, né? Eu tenho dito que, eu sempre escrevo isso, que sem paixão, eu, por exemplo, não consigo chupar um chicabum. Tem que ter paixão para viver, para fazer tudo. Eu queria saber para você... Mas você me assustou agora, hein? Eu também levei um susto, Lomardinho. Eu tenho cometido, assim, dado vários sustos aí, mas esse daí é um susto bacana de se cometer. Eu queria saber de ti, da diferença que você tem. É óbvio, né? Futebol profissional, ele tem outra demanda. Mas quando você... Você falou que parou o ano passado. Quer dizer, tem pouco menos de quatro, cinco meses. Qual é o primeiro impacto que você tem em jogar, por exemplo, na Várzea? Até mesmo com seus companheiros de clube, da dinâmica de jogo, como é que é para você? Até a diferença de nível, né? Do profissional para o amador. Exatamente. Seria bacana falar sobre essa questão também. Eu acho que no profissional você tem uma responsabilidade enorme, mesmo porque você é pago mês a mês, às vezes não recebe, mas não importa. Você sempre tem que fazer eles dever para você e não você dever para o clube, primeiro de tudo. Então, o profissional é assim, você é tratado, você chega no lugar que você mora e já está tudo limpinho, você chega no estádio e só você coloca a sua roupa de trabalho, tem tudo do bom e do melhor para o atleta. O atleta tem que só entrar dentro de campo e fazer esse trabalho. O problema do profissional é você ter as partes táticas, as coisas a serem cumpridas, bem à risca. A gente pensa que você pode livremente fazer o que é dentro de campo, mas tem muitas coisas que às vezes a gente vai comentar de um atleta ou de outro. Por que está jogando assim, assim? E a gente não sabe muita coisa que acontece por trás, que um treinador pede para você exatamente não passar do meio, ou passar do meio, ou no chuta, ou no cruza. Aquelas questões de treinador tático. Na Varsa não, na Varsa você tem uma liberdade maior, você vem mais com um sorriso no rosto mais encantado para jogar. Mas um pouco livre de responsabilidade. Não que você não tenha que zelar pelo nome de cada um, mas eu acho que na Varsa você vem com mais aquela alegria de moleque para jogar. Aquela alegria de poder fazer aquela coisa, o alambrado lotado ali pertinho. O que diferencia muito também do profissional para a Varsa é que no profissional tem aqueles estádios enormes, campos enormes, que dá tempo às vezes de você dominar a bola, olhar para o chão, olhar para o alto e fazer um passe. Tem lugares na Varsa que é a terra batida, não dá tempo nem de você respirar. E por isso que às vezes eu admiro muito alguns talentos da Varsa, que é, assim, vocês já viram também, que é de falar assim, pô, por que esse jogador não é profissional? Por que será que ele não virou um profissional? Por que será que ele não está jogando num time e esse cara joga demais? E até nós que tivemos um profissional, vi alguns jogadores na Varsa que, de uma qualidade técnica, de raciocínio, porque os campos da Varsa são pequenininhos, né? E a gente fica admirado de ver, mas aí vai a questão de aguentar tantas coisas que o Lombardi já deve saber. Você tem que aguentar tanta coisa num profissional, injustiças, aquelas coisas que vocês comentam aqui, mas fulano está melhor e por que não está jogando, está jogando ciclano e a gente também não sabe por que acontece, mas tem uns batidores por trás que são coisas que é até terrível falar. Enfim, independente de ser profissional ou varzeano, fazer o que gosta é o tal da questão, né? Legal, Galego. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto da Copa Caes, Lombardinho. Por que o Metalúrgico decidiu participar desse campeonato? Você falava antes do programa que tem uma série de exigências, né? Para uma equipe da região poder jogar esse torneio tão importante. A Caes não permite que equipes da grande São Paulo possam entrar na competição. É um campeonato único e exclusivamente de São Paulo, da capital, né? Onde as sedes das equipes são localizadas na capital. Só que veja, o Metalúrgico é um time de um presidente como o Cidão, que foi presidente de time profissional, é um cara ligado ao futebol, empresaria muitos jogadores dessa Copa São Paulo agora, da conquista do Santos, ele tem lá três, quatro jogadores. É um profissional, né? Que gosta do futebol amador e está sempre buscando aí novos horizontes. O Metalúrgico é um time campeoníssimo na região do ABC, bicampeão da Uniligas, em São Caetano sete vezes. Eu tive o prazer de participar desses títulos da Uniligas, que a gente chama de libertadores aqui da Várzea, né? E o Metalúrgico é um time muito forte em termos de conquistas e estrutura e tal. E o Cidão sempre esteve envolvido na Caixa, com outras equipes. Eu fui técnico do Ajax, onde ele patrocinava essa coisa toda. É um cara abnegado do futebol, porque ama também aquilo que o Galenco está falando de paixão, eu chamo de cachaça, que é cachaça boa, né? Não é ruim não que mata, essa não mata, essa é gostosa. E o Cidão falou, olha, por que não iniciar um projeto para a Caixa? Para isso ele conseguiu uma sede em São Paulo, o bairro mais próximo ali de São Caetano, por ser coligado é o Heliópolis, um dos mais próximos. Ele conseguiu uma sede lá para entrar com o próprio nome do Metalúrgico, e não fazer fusão com outra equipe lá de São Paulo, como ele já havia feito com a Jax e tal, como um co-gestor. Agora não, agora é o time dele que está lá. Então ele teve que partir para esse princípio para poder colocar o Metalúrgico. Ele disputou seletiva, série B, sim, no ano passado. O Metalúrgico foi sempre finalista. Eu me lembro que esse projeto começou a mesa, o Cidão falou para mim assim, do nada. Ele falou, pô, mas se a gente está sempre aqui em São Paulo, na casa, pelo Ajax, ele me ajudou também muito no outro time, para onde eu fui, o Adega, enfim. Ele falou, por que não a gente levar o Metalúrgico para? Eu falei, bom, para isso precisa de uma coisa assim, assim, assim. Ele falou, é, vamos começar isso aí, o gogose dele é isso aí, vamos lá. E tocou e está aí, rapaz. E o pessoal conseguiu levar o time para a série A no ano passado, né? E agora está aí disputando a primeira série A. É que a Kaiser agora vai acabar como Kaiser. Mas vai ter um outro nome, uma outra empresa vai... Vai acabar o patrocínio da Kaiser. É, o patrocínio, mas a Copa não acaba, a evidência que inclusive organiza. Inclusive vai ter outro no segundo semestre. O que diferencia esse campeonato de um torneio de São Caetano, por exemplo, esse campeonato principal de São Caetano, que tem todo ano? Ah, cada um tem o seu charme. O de São Caetano, o de São Bernardo aqui, o Marcelo sabe disso, que ele acompanha. Ele até foi lá no jogo nosso da Copa América, até falou desse negócio aqui. No Santa Maria. É, na Copa América é disputado no Santa Maria. Eu lembro que você comentou desse negócio tático. O Galego falou aqui de tática, no profissional, tem que seguir a risca. A gente desenvolve uma coisa mais natural, mas tem que ter. Compromisso. A questão tática. A gente treina, é o amador que a gente treina durante a semana, né, Galego? Não é aquele treino, você se representa na segunda-feira, você tem um tempo pra trabalhar só tático, só físico e tal. A gente tenta mesclar tudo num dia. Você marca um treino... Um dia da semana. É, um trabalho físico e tático, rapidinho pra poder... Porque hoje tá competitivo, é várzea, mas tá competitivo, não adianta dizer que não. Tá, e você tem que tentar fazer alguma coisa a mais pra... Sim, dava pra perceber. O time, o metalúrgico, você viu os volantes posicionados, era diferente do que eu tenho acostumado. O seu time tinha lá os dois volantes posicionados. Você via a defesa adiantando, saindo, jogando ali numa linha bonitinha, alternando as subidas dos laterais. É diferente, sim, dava pra perceber. Isso aí, a gente leva... Tudo em um dia. Tudo em um dia. Cada campeonato a gente tem uma certa diferença, até pelo tempo de jogo e tal. Você falou do municipal de São Caetano, São Bernardo e tal. É aquela coisa mais bairrista, local. A Kaiser já é um campeonato de São Paulo, que tem mais visibilidade da mídia, né, que consegue ter um retorno muito bom da própria Kaiser. Então, são campeonatos distintos. Agora, as competições são todas elas com o seu grau de dificuldade. Isso aí você pode ter certeza. Galego, e como que é o Lombardinho à beira de campo? Ele é muito exigente mesmo? Linha dura? O que você pode falar do seu técnico aí? Ele é um cara bem apaixonado e competitivo, acima de tudo. Eu acho que pras coisas começaria a dar certo. Se você não tem aquela coisa de querer ganhar até... Vou até falar brincando. Se você não tem aquela coisa de ganhar até, você vai jogar com a tua mãe. E não tiver... Queria até ganhar, então é melhor você nem entrar. E ele tem esse lado competitivo, esse lado organizador também. Porque são poucos times assim da Varze que faz esse trabalho. Eu já tive no mínimo três, quatro times profissionais que não tem... Não tem a bolsa que o metalúrgico dá, o agasalho, a roupinha direitinha assim, tudo organizadinho. Quatro times profissionais. Eu posso dizer um aqui com todo respeito, posso até sem medo de falar. O comercial de Ribeirão Preto. Não tinha roupa pra você ir pras viagens. A gente já chegava assim... Lógico que quando entra dentro de campo tudo se nivela, mas roupa, às vezes alimentação, sabe? Tem que falar algumas coisas, tem que falar pras pessoas saberem que... Tem gente brincando de futebol por aí, sabe? Tem um uso de dirigente brincando de futebol e acaba sobrecarregando no atleta, né? E o metalúrgico não. Chega lá, material tudo bonitinho, de boa qualidade, não é material mandou feito com qualquer tipo de pano, não. Então, o lado dele é organizador competitivo, que é o principal, porque pra você ganhar tem que ser competitivo. E com certeza, tudo aquilo que ele falou sobre tática, realmente é uma coisa treinada. Ele pede ter que ter a linha de quatro firme ali, como assim, por exemplo, o Tite pedia no Corinthians, que os laterais não gostam de tomar nas costas, zagueiro postadinho certinho, volante ali... É que lateral no Brasil, às vezes, eles esquecem que eles são laterais, né? Primeiro você tem que ser lateral, depois você vai jogar. Galega entende bem, né? Depois você vai brincar de junho. Depois você brinca de junho. Primeiro marcar, depois ir. O pessoal tem muito essa onda de hoje em dia, falar ala, né? Não, mas aqui, no nosso sistema aqui, e de muitos treinadores aí de grande porte, é a linha de quatro, marcar os dois volantes, os meias ali, os atacantes ajudando na marcação lá na frente. Então, é um cara que, vou frisar de novo, organizador, competitivo, e também tem aquela paixão que é o mais importante pra gente poder, pras coisas poderem dar certo. O Lombardinho sabe muito bem, né? Que o papel do jornalista é estudar antes o convidado, a pessoa que ele vai entrevistar. E eu cheguei a ler uma matéria, agora não lembro onde, acho que na sua época do Ajax, que você até punia alguns jogadores que saiam um pouco lá da disciplina, não obedeciam direito às regras do time. É mais ou menos assim, no metalúrgico também, explica isso direitinho pra gente. Tem as obrigações também, certo? Ô Antônio, não é questão de punir, veja só, a gente faz isso com prazer, mas tem que ser levado a sério. Você viu o que o Galego falou aqui no começo, que sem paixão e sem entusiasmo você não faz nada na vida. O Marcelo até frisou com aquela ironia, aquela brincadeira. Veja só, por mais que seja futebol varziano, mas qual é o intuito, qual é a meta? É essa, é essa. Nós vamos fazer o negócio, vamos tentar fazer o negócio o melhor possível. Ninguém consegue ser perfeito, isso não existe. Mas dentro de uma filosofia, veja, eu em 99, eu apaixonado por futebol, eu consegui fazer um estágio com o Filipão, com a amizade que o meu pai tinha no Palmeiras e tal, e pô, eu acho o Filipão um cara extraordinário. É o meu grande ídolo que diz respeito a isso. Um professor, né? Exatamente, exatamente. Taticamente, a gente sabe que tem muitos outros e tal, mas em termos de filosofia, e parte muito com aquilo que eu penso. Embora a gente aprenda até o fim da nossa passagem aí no futebol. Amador, profissional, até cheguei aí para o profissional, em virtude disso, um curto espaço de tempo, mas foi muito bom também, aqui em São Bernardo, no palestra. Agora veja, a gente tenta aplicar algumas coisas que caibam no amador, não é tudo, né, Galego, que dá para colocar, porque o ritmo é diferente, como ele disse. Mas em termos de filosofia e disciplina, é bom, porque a grande satisfação é de você poder ter hoje, você recebeu, eu era comentarista e comentava jogos do galego. Por hoje eu tenho o prazer de estar com esse cara do lado, que além de tudo, é uma pessoa extraordinária, baita de jogador, competitivo também, é uma pessoa extraordinária. Você já imaginou se o galego vem trabalhar com a gente aqui no Metalúrgico, e ele vê aquilo que ele falou de forma contrária? Não é uma satisfação, não é aquilo que eu penso como correto. Então a gente tem que fazer isso aí até para que eles consigam sair da casa deles para um ambiente bom. Nós não podemos ter, numa recepção, um ambiente que o cara seja o galego, qualquer outro jogador maravilhoso que nós temos lá no nosso grupo, é que ele vá para lá e se desanime, se desagrade e tudo mais, entende? E se você deixa a coisa... Pô, não é hipocrisia, eu gosto de tomar minha cerveja também, eu sou casado, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa, a gente gosta de lazer. Agora tem jogador que ele desanda se você não tiver uma certa disciplina, e aí o cara vai jogar lá de manhã e é fora de condição, a gente não gosta disso. Ah, quem faça na várzea faz parte, eu não gosto. Tem jornalista que desanda também. Porra, não tem dúvida. Marcelo, antes da gente passar aí para o professor... Mas por que eu falei que jornalista desanda, você me chamou? Hã? Não, não estou querendo fugir da questão, não. Não estou querendo fugir da questão, não. É o tempo, é o ponto aqui, o pessoal falando, vai, vai. Olha, me falaram aqui que o Lombardinha é competitivo até no videogame, cara, é mole? Eu encontrei uns amigos aqui que disputavam comigo, Galuzio Silva, Júlio... Ah, o pessoal da TVT aí, ó. É, entendeu? E todos perdem de você, né? Não, não, às vezes ganhavam, às vezes ganhavam. É, eles não tem como se defender aqui, você foi, pelo menos foi imparcial. Às vezes, às vezes ganhavam, às vezes. Ah, é, esse negócio de imparcialidade. Legal, legal. É uma piada interna nossa. Cara, antes da gente fechar esse assunto aí do metalúrgico, quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Alguma pergunta para os nossos convidados? E vamos seguindo adiante. Não, eu só queria ressaltar esse aspecto que você bem observou, Lombard, da organização, da disciplina e do quanto que você é dono desse controle. Você tem os jogadores com você, né? Eu percebi isso lá naquele domingo. Não sei. Os jogadores, eles fecham com você, eles estão contigo. Que bom, é, porque a escolha é muito importante. Se você está trazendo um jogador, você fala, eu quero para trabalhar comigo, Galego, porque eu conheço a história do cara e sei que o cara é sério, é homem e tal, assim, sucessivamente com muitos outros. Não adianta você, em algum momento, fazer uma escolha para um jogador que tem um jeito diferente do seu que você vai rachar. A gente tem muito problema também, às vezes, com o jogador que vai para o lado pessoal, que infelizmente acontece, né, Galego? Você exige uma situação de organização e tal, e há muita insubordinação porque o cara não está acostumado e tal. Você, pô, é diferente quando você pega uma pessoa com visão do futebol, porque não basta você gostar. Para você fazer futebol, não basta você gostar. Gostar, todo mundo gosta de futebol, né? E nem todo mundo que sabe fazer também sabe mais do que todo mundo, não é assim. Então você tem que encontrar o meio termo. Graças a Deus, a gente tem um contato muito bom com a maioria dos jogadores. É claro que alguns reprovam algumas atitudes minhas, como reprovam algumas atitudes de atletas, mas nós tentamos resolver de uma forma clara, objetiva, cristalina, falando com o atleta. Ah, quando não dá certo, aí vira racha. E infelizmente acontece. Mas normalmente eu não posso reclamar, não. Inclusive, em todos os trabalhos que a gente conseguiu fazer, o que mais... o nosso retorno financeiro, que a gente não tem, é esse. De você formar amigos, pessoas que você convive, até hoje, seja daqui, da região, de outros lugares. Nós temos amigos que jogam com a gente na praia, né, Galego? Pessoas que já trabalham comigo há anos, o futebol amador. Mas às vezes tem gente que... isso é normal, eu respeito o Marcelo. Tem gente que acha que... e já fui chamado de tanta coisa aí, cara. Só que eu fico feliz com a rapaziada que a gente está junto, de ter um respeito, porque é recíproco e eu respeito a todos, não tenho a dúvida disso. Show de bola, Lombardi. Vou aproveitar aqui sua presença. Lombardi também que é comentarista da NET Cidade, participa do programa Lente Esportiva, queria mandar um abraço para o Zé Carlos. Ele manda para mim, eu mando para ele também, aqui não tem essa de ficar escondendo um trabalho do outro. Todos trabalhando juntos, né? Até pela região, porque está devagar. Infelizmente, o jornalista... Mas manda com afeto, manda... É isso aí, um abração, Zé Carlos. Ah, é... E o São Bernardo, hein, Lombardi? Pela Série A1 do Paulistão, o Tigre perdeu do Bragantino por 2x1 e está eliminado da competição. O sonho do Campeonato Brasileiro foi adiado por mais um ano, pelo menos. E é engraçado, Lombardi, a gente percebe nas redes sociais, né? Tentando ir atrás da opinião dos torcedores, né? Ver o que eles estão sentindo. Está aí os gols marcados aí pelo Bragantino, pelo São Bernardo. Alguns estão contentes com a campanha. Ah, o time pelo menos passou longe de ser rebaixado. Já outros, infelizes, né? Descontentes com o trabalho do Edson Boaro e esperavam mais pela estrutura que a equipe possui. Qual que é a sua opinião? Você está aí nesse meio termo? Olha, eu estou falando isso no lente já há dois meses. Eu acho que o grande pecado cometido pelo São Bernardo foi de achar que já dava para ser campeão paulista quando venceu o Corinthians. Mudou o foco, inclusive de uma parte da imprensa. Agora vai. Eu sempre vi esse time do São Bernardo como um time para esta campanha. Inclusive a zaga que não tomava gols. A zaga muito mais encaixou e deu certo no ano passado para não cair do que propriamente para ser uma zaga competitiva. É minha opinião. Acho que tem limitações. E o meu pai fala, mas não toma gol e tal. Tudo bem. Mas não fala de não tomar gol que você pode imaginar que a zaga seja ideal. Eu tenho minhas discordâncias quanto a isso. Venho dizendo que o Boaro está fazendo um trabalho razoável dentro daquilo que ele pode fazer, mas não vejo nele um técnico estrategista para mudar na hora do jogo alguma coisa e tentar ser mais ousado a ponto de fazer o São Bernardo dar passos mais largos. Apesar da conquista da Copa Paulista do ano passado. Então, com tudo que o São Bernardo pôde fazer, eu acho que esse era o caminho. E disse isso há dois meses. Para mim não classifica, vai ficar no meio da tabela, talvez consiga uma vaga para o brasileiro. E até muita gente me criticou. Porra, como você está dizendo isso? Opinião, apenas. Olha o resultado disso. São Bernardo é um time que chegou ali no seu limite, é linear e não passa disso. Por isso, essa campanha. Não vai ser maior, Lombardo. A gente defende aqui a manutenção do trabalho. Isso a gente acredita que é muito importante. Manteve a base do ano passado. Mas o técnico não. O técnico não. O Edson Boaro entrou durante a Copa Paulista. Em relação à Copa Paulista. É, exatamente. Mas veja, o Wagner no Botafogo já conseguiu um trabalho melhor. É, exatamente. Na sua opinião, o que é preciso fazer para o time chegar além na próxima temporada? Conseguir para as quartas de final? Tem como ir? O Antônio tem, claro que tem. O São Bernardo é um time emergente que está indo muito bem, tem dinheiro, está estruturado. Eu não sou torcedor para ficar esperançoso ou pessimista. Eu acho que o São Bernardo está nesse nível aí porque montou um time para isso. Agora, eu, por exemplo, não acho que deveria ter mandado embora o Wagner. É, porque dizem que ele escolheu um zagueiro na moeda e tal. Vai saber, né? O que que aconteceu. Porque ele era bom treinador e ele conseguia fazer projeções dentro do campo através do seu trabalho. O Boaro era mais um gerente do São Bernardo, que acabou indo para o cargo, conseguiu dar sequência até a página 2, mas não evoluiu. Então, eu não vejo no Edson Boaro uma figura, apesar de ele estar indo bem, para voos mais altos. Dá para você entender ou não? A minha opinião sobre o Boaro como treinador é isso. Por enquanto, ele não passa disso. Ele é novo, ele começou agora. E se o São Bernardo quiser dar passos mais largos, ele precisa mudar o seu comando técnico. Eu penso dessa maneira. Começa por aí. É, de fato, realmente. Ele começou como técnico, se não me engano, em 2008. Só que, assim, aqueles trabalhos esporádicos por pouco tempo. Só agora está tendo uma sequência mesmo, como técnico de futebol. Então, mas gerente, técnico, técnico, técnico. É, exatamente. Galego, você tem acompanhado o jogo do São Bernardo? Daria para jogar futebol profissional ainda, Galego? Ah, hoje a parte física exige muito, né? Eu, com meus 39 anos, estou feliz por tudo que eu fiz na minha carreira. Não me arrependo de nada do que foi feito. Em relação ao São Bernardo, eu acompanho contra o Corinthians. Eu acho que eu tenho quase a mesma opinião que o Lombardi falou. Naquele momento, daquela grande partida que fizeram no Paquembu contra o Corinthians, pelaquela vitória, todos já vislumbraram uma coisa na frente, tipo uma final paulista, que a classificação já seria uma coisa mais fácil. E aí você se acomoda um pouquinho também. É natural você ganhar do Corinthians no Paquembu e depois vir jogar com outras equipes menores. Tendo atropelado o Corinthians no Paquembu, você acomoda um pouco, vai unindo todas essas coisas aí. E aí caiu um pouquinho, né? O São Bernardo, durante a competição, foi caindo, foi caindo. E na hora que precisava daquele split final, que era as últimas partidas, para poder classificar realmente, onde exigia mais, infelizmente não deu. E a gente torce muito pelos times da região, né? A gente fica triste quando não tem um time da região no mata-mata, no Paulistão. O Santo André está na 2 aí, a gente torce bastante, porque é que nem eu falei, é da região. São Caetano, Santo André. Mudando de assunto um pouquinho da manutenção que vocês falaram, eu lembro até hoje, eu estava até no Sul, o Santo André era o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro da Princesa A. E o Sérgio era o treinador, Sérgio Guedes. E teve alguns desentendimentos que queriam que colocasse fulano para jogar e não colocasse o Pedro e não o João. E ele não, na filosofia dele, na honestidade dele, coerência, ele é um cara muito correto. Não, não, não. E tiraram ele. Foi a diretoria que estava pressionando? Isso, e tiraram ele. Sabe o que aconteceu? O Santo André caiu para... Da A para B, da B para C e da C para D. E agora está na 2. Oitavo colocado, eu lembro até hoje, o oitavo colocado do Brasileirão. Então, aquilo que vocês frisaram muito bem, o Lombardi falando do Wagner, que era o treinador do São Bernardo, acho que a manutenção é muito importante para um clube ter projetos mais longos durante dois, três anos, entendeu? É muito importante para um clube ser mais vencedor. É, coisas do futebol. Gente, nosso tempo está estourando aqui, a gente queria continuar por mais meia hora, 40 minutos, queria agradecer de novo o Marcelo. Semana que vem de conversa bem mais, hein, Marcelão, sobre futebol amador, profissional. Lombardi, um prazer tê-lo aqui também. Você, o galego, assim, só engrandece o nosso programa, já teve tanta gente legal aqui também. Para terminar, rapidinho, Lombardi, fala dos próximos compromissos aí do Metalúrgico. Final contra o São Cristóvão da Copa América. Quando? Domingo? Domingo, dia 23. Que horário? Isso, ainda não está confirmado, mas deve ser no período da manhã. Tá. E na Copa Kaiser nós temos um jogo dia 30, não sei onde ainda, porque não sei a tabela, né, contra o time do Nostravão, onde já jogou o Leandro Damião e foi campeão da Kaiser em 2008, inclusive. Ah, legal. Se não ganhar esse jogo é uma decisão de Copa para nós. Legal. Show de bola, é isso aí. Pessoal, continue acompanhando o D1 aí, o ABCD Maior. Um abração e boa semana. Falou.